Sabemos que uma das melhores coisas que a China faz é exportar, principalmente vírus. Sabemos também que a mentira tem perna curta, sabemos que a verdade sempre aparece e sabemos também que as máscaras dos chineses continuam caindo. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres e eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se você ainda não conhece o Instagram, ele tá aí na telinha. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero do fundo do meu coração que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui. Esse vídeo é simplesmente pra carimbar a confirmação de que a China tem que ir pros raios que os partam. E a gente continua seguindo a nossa vida pedindo pra Deus que nos proteja desse comunismo dos réus que infelizmente vem tentando dominar o mundo. Foi comprovado que o governo chinês foi avisado de que o coronavírus poderia se espalhar entre os seres humanos e não avisou a população por dias e um cientista avisou sim, deu um alerta sobre essa transmissão. E vocês acham que as autoridades chinesas divulgaram isso? E alguns de vocês vêm aqui nos comentários dizendo que eu não posso confirmar, eu não posso dizer que esse vírus foi criado na China, de que a China não é o território inicial dessa fezes. O duro é que se pararmos pra pensar, tudo vem da China hoje. Olha ao seu redor, dá um rolezinho na sua casa, olha o seu mouse, olha o seu telefone, olha o seu teclado, olha o seu computador, olha o seu tênis, sua roupa, sua camiseta, tudo made in China. E você acha que o coronavírus não? Não, o vírus não veio da China. E lembrando também pessoal, que não é somente eu que estou falando isso não. Aí vem os embaixadores chineses de diversos países dizer de que a China não está feliz com tudo que está acontecendo, de que a China é vítima, né, o vitimismo tomando conta aí. E infelizmente tem pessoas que ficam com essa dúvida e vem aqui nos comentários dizendo que não podemos afirmar que isso foi desenvolvido no território chinês. E infelizmente, meus queridos, não depende de mim e nem de vocês. Caso contrário, eu tenho certeza que a China estaria sim recebendo as nossas contas, pois os chineses teriam que pagar tim-tim por tim-tim por tudo que está acontecendo aí no nosso planeta. E sem contar a fezes da OMS que de conluio com a China também conseguiu esconder muitas coisas da gente. E Dória vem aí pra presidente e tomara mesmo que tome pau pra cabeça. O duro que aparentemente dizem as más línguas que de pau ele tem uma certa simpatia. E já que estamos falando que a China é a maior exportadora do planeta, ela quer ser a pioneira a desenvolver e fazer milhões exportando órgãos humanos. O problema é de como isso tudo será cientificamente manipulado. Células humanas injetadas em ambriões de outros animais como ratos, porcos e macacos. E sem contar os nossos amiguinhos porquinhos que aparentemente não foram muito receptivo com as células humanas. Aparentemente nos porcos as células humanas demoram muito mais tempo pra se desenvolver. Eu acredito que na direção que nós estamos indo o mundo vai acabar sim. E quem vai acabar com o mundo serão os próprios seres humanos. E eu acredito também que esse ser humano pode ser o chinês. A intenção de tudo isso é criar esses animais com órgãos compatíveis para nós seres humanos. Já que a fila de espera para transplante de órgãos é gigantesca. Tá vendo em que direção nós seres humanos estamos caminhando? Será que teria como a gente retroceder a evolução humana? Você, Brave de plantão, você acredita que vai aparecer uma instituição pra proteger esses bichinhos aí? E a gente nunca acredita em coisas até que elas aconteçam. Quem diria que simplesmente um vírus ia tomar conta do nosso mundo hoje? E que o planeta ia se fechar por causa disso? E isso não é de hoje que vem acontecendo. Então vai lá no nosso amiguinho Google, faça essa pesquisa da China estar injetando células humanas em embriões de outros animais. E é o mesmo que está acontecendo na Suíça. De um laboratório está trabalhando com a partícula de Deus. Já pensou se esses cientistas abrem aí um buraco negro e de repente esse buraco negro chupa o planeta inteiro? É, pode parecer absurdo o que eu estou falando aqui pra vocês. Até que certas coisas acontecem aí, bom, se isso chegar a acontecer sobre o buraco negro, a gente não vai ter nem tempo de acreditar ou não acreditar. Porque a gente vai tudo pro espaço. Agora mudando de monstro pra ganso, mais um amigo que estava no Brasil com retorno a Londres teve o seu voo cancelado devido que os europeus veem o Brasil com uma ameaça e não estão conseguindo voar pra cá. Também aqui na Europa, as pessoas que estão saindo de férias estão tendo problema. Principalmente as pessoas que estão no Reino Unido e querem ir pra Espanha e da Espanha querem voltar pros outros países da Europa também. Então tá muito difícil essa situação aqui e a gente não sabe como isso vai ficar e quando isso vai acabar. Novamente as companhias aéreas terão problema quanto a isso. Aí eu pergunto pra vocês, e o nosso normal? Você ainda acredita que você vai viver aquele normal que você vivia? Daqui algumas décadas, o normal que vivíamos se tornará uma lenda. E esse novo normal será simplesmente um normal para os nossos netos, que vão amar ouvir as nossas historinhas. E muitos especialistas dizem que pra gente voltar ao nosso normal, a gente dependeria de uma vacina. Isso se a indústria farmacêutica também não acabar e arrebentar com a nossa vida como eles sempre vêm fazendo. Porque a cura de algumas doenças eles até encontram, né? Mas eles fazem a gente se tornar escravo das nossas próprias doenças. Eles preferem inventar um comprimido ou alguma coisa que faça com que você paga 100 reais por aquilo durante o resto da sua vida. Ou que simplesmente você toma uma vacina ou uma injeção ou toma um comprimido que cure do seu problema. Isso pode vir a acontecer também com o tal do coronavírus. E com o mundo que nós vivemos hoje, com qual ideia você se identifica mais? Com a ideia de que uma vacina tomou, acabou? Ou com a ideia de que eles vão fazer você ser escravo da sua própria doença? E que você pagará por esse remédio ou por essa vacina ou whatever pelo resto da sua vida? E falando do assunto 5G chinês, que muitos países estão sendo recomendados pelos Estados Unidos para cancelar esse espião, a Vivo entra de acordo então e defendendo essa companhia chinesa dizendo que eles não, eles não serão espião em país algum. Então, galerinha, fiquem prontos aí para a gente começar a boicotar a Vivo também, beleza? E os Estados Unidos recomendou também para o Brasil que não usasse a companhia chinesa para o 5G. Só que nós sabemos muito bem que quando vem essas recomendações desses países, não é muito bem uma recomendação, não, né? Eles estão ali colocando o Brasil no canto e falando assim, ou você faz assim ou esquece do nosso apoio para qualquer coisa. E a gente espera então que o governo brasileiro tome essa decisão, porque a gente está cansado de China criando 5G, espião, criando monstro, criando isso, criando aquilo, ferrando com todos nós. E assim a gente espera então, beleza? Então, governo brasileiro aí, vamos tomar essa decisão aí, vamos fazer a maioria de nós brasileiros felizes. Galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não deixe de compartilhar essa mensagem, não sejamos egoístas e guardar essas informações somente para nós. Pesquisem sobre tudo que a gente comentou nesse vídeo aqui, principalmente sobre embriões e células humanas sendo injetadas em diferentes animais, que é para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo, já que esse assunto não é muito novo, beleza? Então, aos Braves de plantão aí, deixe seu comentário, deixe seu like. A gente voltou a trabalhar, estamos sem tempo para fazer vídeo todos os dias, mas devagarzinho a gente vai, a gente chega lá, beleza? Eu conto com o apoio de vocês e a gente só pede que Deus nos dê muita saúde, que do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e eu não estiver perto, saúde. A gente se vê no próximo vídeo ou num futuro bem próximo aí, pessoal. Um abraço, até mais. Compartilha essa mensagem. Ah, pessoal, e antes de terminar esse vídeo aqui, para você que entrou em contato comigo dizendo que a Amazon não está disponibilizando o nosso livro, Se você quiser uma cópia, entra em contato com a gente pelo nosso Instagram, que a gente faz chegar uma cópia do nosso livro até você. Para você que tem curiosidade, sonha um dia em viver fora do Brasil, é a nossa história tentando ajudar os brasileiros a mudar a história deles, beleza? Então, qualquer coisa, entra em contato com a gente aí.